Todos pagamos um preço por algo. E você, qual preço tem pagado? Quantas madrugadas você já passou ou ainda passa sofrendo? Eu quero te dizer que há uma solução, uma saída, uma luz no fim desse túnel. E é Jesus Cristo. Convido você a participar da nossa Quinta de Guerra 24 horas, um dia completo apenas para oração. A Bispa Cléo estará às 3 horas da manhã ao vivo na rua Taquari 995 na Moca, orando por todos os seus pedidos. Você é o nosso convidado especial. Esteja conosco. Você que está à distância, você pode acompanhar a oração 24 horas pelo canal do YouTube Cléo Ribeiro Roçafa. Inscreva-se no canal, ative as notificações e com toda certeza você será muito abençoado em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, ative as notificações e com toda certeza você será muito abençoada em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, ative as notificações e com toda certeza você será muito abençoada em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, ative as notificações e com toda certeza você será muito abençoada em nome de Jesus.